Bom meus amigos, estamos aqui, vamos agora receber Ricochet, Ricochet o atual campeão intercontinental da WWE, ele que já teve diversas defesas aqui na Brande Azul e agora está vindo ao ringue para promar, para conversar um pouco com o universo WWE, Ricochet vai fazer uns rendados mais bem avaliados aí pelo público em geral, mas também por vários especialistas e ele vem indo muito bem com o cinturão, vamos ouvir aí o que é que o Ricochet vai dizer aí para o público da WWE. E opa, opa meus amigos, Ricochet já ia ali para o mar e já foi interrompido por ele, vindo diretamente da BCW, Victor Wolff, meus amigos, Victor Wolff, ex campeão da internet da BCW, um dos campeões mais bem avaliados, diga se passar em vez de dar uma premiação com o melhor campeão da internet da BCW ao lado de Eric Harper e aí vem ele, o público vai a delírio com a presença de Victor Wolff aqui no SmackDown. Que presença temos agora, meus amigos? Vamos ouvir o que é que Victor Wolff tem a dizer em sua primeira aparição aqui na Brande Azul. E o Victor Wolff dá um olá ali para o público da WWE e para o Ricochet, ele fala ali que o nome dele é Victor Wolff e ele veio de uma empresa aí com o nome de BCW, onde ele levou muito seu patamar e fez com que essa empresa chegasse no lugar onde chegou. Como campeão da internet, ele além de ser nomeado como o melhor, o destaque dele foi tanto que o atual dona WWE, Triple Aide, contratou ele para vir a maior empresa do mundo pro wrestling e ali estava ele. Antes de estrear ali, ele já vinha observando o Ricochet e diz que viu ele vencer quase todos os oponentes sem muitas dificuldades. Porém, o Victor Wolff fala que o Ricochet não encontrou dificuldades porque ele nunca encarou o Victor Wolff. E também o Victor Wolff expõe que ele, com bem menos tempo no wrestling, já alcançou muito mais experiência do que o próprio Ricochet. Nos tempos dele como campeão internet na BCW, ele defendeu o título dele várias vezes contra dois adversários, enquanto que o Ricochet defendeu o título dele de campeão intercontinental em combates um contra um. O Victor Wolff até pediria para o Ricochet uma chance ali para aquele título intercontinental, mas ele diz ali que não seria muito digno para ele, por enquanto, já pedir uma chance para esse título, já que ele está chegando ali agora na empresa. Então, ele faz uma proposta. Que eles se enfrentem ali agora e, dessa forma, caso ele saia vitorioso, ele ganhará uma chance por aquele título intercontinental no próximo PPV da WWE, o Real Rumble. Então é isso, meus amigos. O juiz já atualizou aí o combate. Está valendo. Ricochet contra Victor Wolff. Se o Victor Wolff vencer o Ricochet, ele ganhará uma tile shot pelo cinturão de campeão intercontinental do Ricochet, lá no Real Rumble. Esse combate não é válido pelo título, mas é válido por uma tile shot aí que o Victor Wolff pode ganhar, caso ele vença o Ricochet. A Victor Wolff vai dar um chute aí nas costas do Ricochet. Levanta aí o Ricochet. Victor Wolff dá minha volta e aplica um close line em cima do Ricochet. E já está começando bem aí o Victor Wolff, ele que está fazendo sua estreia aqui no SmackDown. Não só no SmackDown, mas também na WWE, né? Victor Wolff, grande nome da DCW. E aí, Victor Wolff vai colocando ali, neck break. Neck break de Ricochet aí em cima do Victor Wolff. Dá um chute, Victor Wolff levanta. Ele vai aplicar o Runnibudog. Runnibudog mais, levanta o Ricochet, passa os dois lados no vazio. Victor Wolff pega ali o Ricochet, levanta e aplica a joelhada, bem nas costas do Ricochet. E agora, Leg Drop. Leg Drop de Victor Wolff, em cima do Ricochet. Ele levanta aí o Ricochet, o Victor Wolff. Ele vai dar minha volta e aplica mais um close line em cima do Ricochet. Victor Wolff aí, seu primeiro combate aí, já podendo ganhar um tile shot aí pelo cinturão do Ricochet. E já tá indo muito bem o Victor Wolff. Deu um chute ali bem no rosto do Ricochet. Ricochet vai, aplica o upper cut aí em cima do Victor Wolff. Ele que é um rest muito ágil. Segundo o melhor high flyer do mundo. Só fica atrás do Will Osprey. Ricochet vai, pega ali o Victor Wolff. Joga ali o Victor Wolff ali no corner. Ele pega, nossa, que força aí do Ricochet. Ele vai apertando os braços do Victor Wolff. Nossa, que força, meu amigo, do Ricochet. Que força, hein? Coloca ele aí nos ombros. Nossa, amassando aí, apertando bem muito a nuca aí do Victor Wolff. Ricochet levanta o Victor Wolff. Ele vai, joga ali o Victor Wolff. Ricochet vai, nossa, voa ali no corner em cima do Victor Wolff. Entra aí no ringue. Mas demorou muito e aplica o neck break o Victor Wolff em cima do Ricochet. E ele vai, aplica o soco bem na testa do Ricochet pro par do Victor Wolff. Tentaram ele fazer um golpe. Ricochet empurra aí o Victor Wolff. Ele vai, aplica a tesoura. Tesoura de Ricochet em cima do Victor Wolff. Victor Wolff começou muito bem o combate, mas agora Ricochet já está equilibrando as coisas. Victor Wolff vai, aplica a joelhada. Muito esperto. O Victor Wolff aí saindo do ringue pra distrair o Ricochet. Ele levanta o Ricochet. Tentar fazer um golpe, não deu certo. Tentar a tesoura, o Ricochet. E agora DDT. DDT de Victor Wolff em cima do Ricochet. Victor Wolff aí levanta o Ricochet. Ele pega ali, mas o Ricochet vai e joga o Victor Wolff nas cordas. Ele vai, pega ali e aplica um germa suplex. Germa suplex de Ricochet em cima do Victor Wolff. Contagem 1, 2, não. Victor Wolff dá kick out. Ricochet vai apertando aí o braço do Victor Wolff. Vai puxando aí o Ricochet. Mas o Ricochet, no caso, é, no caso está certo. O Victor Wolff, né? Ele vai levantando, deu vários tubulados ali e aplica o arm drag em cima do Ricochet. O Victor Wolff. Victor Wolff aí levanta o Ricochet. Ele pega ali e dá um tapa nas cordas do Ricochet. O Victor Wolff. Vai levando ali para as cordas. Fica ali olhando para o Ricochet, o Victor Wolff. Ele pega ali e suspende o Ricochet. Pega e pula as cordas. E aplica o suplex. Suplex de Victor Wolff em cima do Ricochet. Victor Wolff até então dominando esse combate. Agora jaw break. Jaw break de Ricochet em cima do Victor Wolff. Ele vai dar um giro e aplica uma ponte. Opa! Dá outro giro o Ricochet. E agora ele aplica um suplex giratório em cima do Victor Wolff. Ricochet recuperando agora. Ele vai e jupou para ele. Ricochet coloca aí o Victor Wolff nos ombros. Segura ele ali, o Ricochet. Segura. Opa! Demorou muito para fazer o golpe. Victor Wolff escapa aí do golpe de Ricochet. Opa! Victor Wolff vai e suspende. Aplica o suplex. Mais um suplex aí de Victor Wolff em cima do Ricochet. Victor Wolff segura aí. Levanta o Ricochet no caso. Ricochet joga ali o Victor Wolff. Ele tá dando um soco. Tava esse pé Victor Wolff. Joga ali o Ricochet. Ele fica ali só de olho no Ricochet. Victor Wolff. Victor Wolff joga ali o Ricochet. Ele vai e sobra na segunda corda. Pega aí o impulso. E aplica um soco. Bem na testa de Ricochet. Victor Wolff aí. Ele vai. Levanta aí o Ricochet. Ele pega ali o Ricochet. Joga ali o Ricochet para as costas do Victor Wolff. Victor Wolff aí. Fica de olho. Ele vai. Aplica o arm drag e joga de volta o Ricochet. Ricochet levanta. Tá dando um chute. Não deu certo. Ricochet vai. Pega. E nossa! Bate com o rosto do Victor Wolff. Ricochet solta a terceira corda para aplicar o seu 6-3-0. Será que sai? Será que sai? E agora... Não! Victor Wolff saiu da frente bem na hora. E o Ricochet bateu as costas. Victor Wolff suspendeu o Ricochet. E agora ele aplica o Wolff Drive. O Wolff Drive de Victor Wolff em cena de Ricochet para fechar o combate. Um, dois e três! Victor Wolff sai vitorioso em cena de Ricochet. E agora ele ganha uma tire shot pelo cinturão de campo intercontinental do Ricochet no Real Rumble. Uma grande apresentação aqui do Victor Wolff nesse combate. E agora ele vai ter direito aí a desafiar o Ricochet por esse título. Que primeira apresentação aí do Victor Wolff. Vamos ver como é que esses dois vão se sair aí. Lá no Real Rumble, né? Eu espero que Ricochet esse esforço na próxima vez. Porque dessa vez aí ele escapou para o fato do combate. Não se vale para o cinturão. Mas Victor Wolff já deixou seu recado. E que no Real Rumble ele poderá estar saindo como campeão intercontinental. Que combate, meus amigos! Mas vamos ver que ainda tem um combate pela frente. Vamos nessa! Bom, meus amigos! Vamos ter agora uma presença ilustre aqui no SmackDown. Além de Victor Wolff que a gente teve hoje mais cedo. Que liga se passar e vencer o campeão intercontinental Ricochet. E ganhará uma tire shot da Real Rumble por esse cinturão. Vamos receber agora um outro cara que também veio lá da BCW. E esse cara é Eric Harp. Eric Harp que lá na BCW ele foi nomeado como o único mais forte da BCW. E ele também, antes de vir aqui para a WWE, né? Ele também venceu o cinturão de campeão da internet. E, ironicamente, ele ao lado de Victor Wolff, como eu já falei anteriormente. Foram nomeados ali como os melhores campeões da internet ali da BCW. Não foi assim... Não conseguiram escolher só um, sabe? Ficou empatado entre os dois. Tá vindo a Eric Harp com um pop absurdo. Só que ele vai enfrentar um oponente aí surpresa. Não sabendo quem é o oponente de Eric Harp. Vamos descobrir agora aí quem é. Vamos ver o que é que o... O dono da WWE aí, o que é que o Triple Edge tá aprontando aí pra gente, né? Tá aí Eric Harp subindo aí na corda, fazendo as poses dele como de costume. E o público aí todo aí muito a favor dele. Até porque Eric Harp é um cara muito querido e muito talentoso também. Não é à toa que ele foi contratado aqui para vir para a WWE. Então, confirmado aí, Eric Harp e Victor Wolff agora no SmackDown. Tá aí ele fazendo gesto aí para o público. Eric Harp, como sempre, um cara muito carismático. Vamos ver quem será o oponente de Eric Harp, né? Quem será o cara aí que vai enfrentar Eric Harp na estreia de Eric Harp aqui na WWE. Vamos ver quem é o oponente de Eric Harp. Vamos ver quem será, quem será, quem será. Opa! 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 Eu não acredito! É ele, meus amigos! O campeão universal! O Ring General! Walter! O campeão universal da WWE! Ele será o oponente de Eric Harp nesse show de SmackDown! Eu não acredito nisso! Eric Harp em seu primeiro combate aqui na WWE vai enfrentar uma pedreira! Ninguém mais, ninguém menos do que o atual campeão universal da empresa! Que pedreira que vamos ter aí para o Eric Harp, hein? Que pedreira! Vamos ver como é que o Eric Harp se sai contra o Walter nesse combate! Que combate vamos ter, meus amigos? Que combate? Vamos nessa! Eric Harp de um lado, Walter do outro, os outros ao combate! Está valendo, meus amigos! Está valendo! Eric Harp contra Walter! Com certeza um combate entre dois caras aí muito fortes! Dois caras aí usuários de força bruta! E dois caras aí com certeza vão dar o seu máximo para fazer um grande combate! Eric Harp vai, tentou um bell to bell, mas o Walter foi mais forte e aplica o close line! O Walter joga aí o Eric Harp para fora do ringue! No caso derruba ele ali para fora, né? Ele vai lá fora buscar o Eric Harp! Que pedreira que o Eric Harp vai encarar, hein? Encarar o Walter, meus amigos! Ele vai! Entra aí ele para pisar! Acabou errando! Ele vai e segura! Nossa! Aplica um slam em cima do Eric Harp, Walter! E nossa! Ele coloca ali o peso dele todo em cima do Eric Harp! Faz contagem agora o Walter! Um! Mais! O Eric Harp é da Kikahalt! Que pedreira, meus amigos! Eu que não queria estar no lugar do Eric Harp nessa hora! O Eric Harp vai jogar ali o Walter! O Walter joga o Eric Harp para dar um golpe ali! O Eric Harp joga ali o Walter! Dá ali um braço em cima do Walter! Coloca o Walter na terceira corda! O Eric Harp! Chuta o Walter! Nossa! Olha a força do Walter! Jogando o Eric Harp, meus amigos! Que força do Walter, hein? Que força! Levanta ali! Eric Harp derruba ali o Walter! Traga um chute! Walter levanta! Ele vai, nossa! Apertando aí! Esmagando a cabeça do Eric Harp! Vai esmagando com toda a força! O Walter é muito forte, né? O Walter! Joga aí o Eric Harp com toda a brutalidade! Ele levanta aí! Tá! Dá um golpe! Não deu certo! Eric Harp revida! Eric Harp não se tem medo do Walter! Ele vai, nossa! Uppercut de Eric Harp em cima do Walter! Ele pega ali o Walter! Joga o Walter ali para as cordas! Ele vai, nossa! Que força do Eric Harp! Tá! Dá um chute! Levanta aí o Walter! Levanta aí o Walter! Jaw break aí do Eric Harp! São do Walter! Drop kick! Do Eric Harp! Tentando ali um uppercut! Não deu certo! O Walter pega ali o Eric Harp! Dá a minha volta! E aplica aí um slam em cima do Eric Harp! Chute aí do Walter nas costas do Eric Harp! Ele vai, nossa! Aplica uma cabeçada bem no peito do Eric Harp! O Walter levanta aí o Eric Harp! Ele vai ficar ali só de olho! Joga ali o Eric Harp no corner! O Walter! Vale para cima dele! Ele vai estar fazendo um golpe! Não deu certo! Eric Harp vai! Pega ali o Walter! E aplica um lumber check! Lumber check de Eric Harp em cima do Walter! Eric Harp! Vai preparando para finalizar o Walter! Vale preparando! Ele vai! E agora! Eric Harp! Aplica o neutralizer! Neutralizer de Eric Harp em cima de Walter! Para vencer o campeão universal logo em sua estreia! Contagem de Eric Harp! Um! Dois! E não! Walter da Kikaut! Não é possível, meus amigos! Walter da Kikaut no neutralizer de Eric Harp! Não é possível, não é possível! Eric Harp! Joga ali o Walter! Conseguiu sair ali o Walter! Ele vai! Pega ali! Nossa! Bate ali! Com a cabeça do Eric Harp! Walter levanta ali o Eric Harp! Ia para cima! Ajoelhado aí do Eric Harp! E o close line! Do Eric Harp! Isso é do Walter! E ele vai! Chama o pulco aí para ele! Pulco dividido! Eric Harp vai dar uma cotovelada! Eric Harp não se intimida diante do campeão universal! Walter vai! Nossa! Aplica aí! Um spin aí! No caso o Running SEO em cima do Eric Harp! Ele vai! Pega ali! Joga ali o Eric Harp no corner! Walter! Walter! Pega o Eric Harp! Jogando no corner! O outro corner! E o drop kick! Drop kick de Walter! Isso é o Eric Harp! Jogando ele ali no corner! Contagem! Um! Dois! Não! Eric Harp é daqui com a Alte! E o Walter fica sem acreditar! Walter levanta o Eric Harp! Tentou ele fazer um golpe! Chuta o Eric Harp! E o Running SEO! Do Eric Harp em cima do Walter! Eric Harp levanta o Walter! Fazer um golpe! Não deu certo! Walter vai! Bate aí com a cabeça do Eric Harp! Mais uma vez! Ele levanta o Eric Harp! Ele pega da minha volta! E aplica uma ombrada! Em cima do Eric Harp! Walter levanta aí o Eric Harp! Ele pega ele ali! Vai levando o Eric Harp ali para as cordas! Coloca ele ali nas cordas! Walter! Walter! Nossa! A força do Walter! Enxoga ali! O Eric Harp nas cordas! Com toda a força! Ele vai ficar ali de olho! Walter levanta aí o Eric Harp! Ele vai ficar ali só de olho! Tentou fazer um golpe! Eric joga aí! Aplica o uppercut! 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 Eric Harp em cima do Walter! Ele vai pegando ali o braço do Walter! Eric vai! Nossa! Atacando aí o braço do Walter! Isso que tem até instalado aqui! O braço do Walter! Ele levanta aí o Walter! O Walter vai! Só que o Walter é mais forte! Empurra aí o Eric Harp! O Walter vai! Levanta aí o Eric Harp! Ele pega ali! Eric Harp! Joga o Walter no corner! Ele vai! Dá uma ombrada! Não se intimida! Tentou dar um chute! Cotublada aí do Walter! O Walter vai! Dá a minha volta! E aplica o slam! Em cima do Eric Harp! O Walter vai! Levanta aí o Eric Harp! Ele pega ali! Joga ali o Eric Harp no corner! O Walter! Vai ali pra cima dele! O Walter! Pega o Eric Harp! Joga ali no outro corner! E agora o Drop Geek! Empurrando ali o Eric Harp no corner! Por parte do Walter! O Walter vai! Fica ali só olhando para o Eric Harp! Fica ali só olhando! Levanta aí o Eric Harp! O Walter! Pega o Eric Harp! E aplica o Power Bomb! Power Bomb do Walter! Em cima do Eric Harp! Contagem! Um! Dois! E três! E três! O Walter com muito sucesso! Vence Eric Harp! Em um grande combate! Porém deixo meus parabéns aqui para o Eric Harp! Porque ele lutou muito bem! Em vários momentos deu a entender que ele poderia sair vitorioso! Em seu primeiro combate! Em cima logo do campeão! No caso universal da WWE! Que combate meus amigos! Que combate! Que combate! Com certeza! Eric Harp será muito bem visto aí pelo Triple Aid! Um grande combate mesmo! Que Eric Harp apresentou aí! Junto com o Walter! Quase! Quase aí! Que ele poderia sair vitorioso talvez! Então é isso meus amigos! Walter sai vitorioso! Meus amigos! Muito obrigado aí! A todos que acompanham até aqui! E até o próximo episódio! Valeu galera! Até mais! Fui! Tchau!